Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP em 2018, essa questão faz parte de uma prova que está nessa playlist. Se você está vendo esse vídeo mais pra frente, pode ser que a playlist já esteja completa. Caso você esteja vendo no momento da postagem, por algum desses dias aí, eu estou colocando aos poucos e devagarzinho aqui no canal, ok? Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação ativando o sininho. Essa questão tem essa figura, ou melhor, essa tabela, e essa tabela ainda não dá, figuras a gente não consegue colocar aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Então, dá uma olhada lá no site do Matemadicas, que tem essa questão completa. Essa questão também está aqui na descrição desse vídeo. Então, eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vamos ler o enunciado, não se espante com essas colunas, porque parece questão de Excel, né? Tem muita gente que bate o olho nisso aqui, ai meu Deus, Excel. Não tenha medo. Se você tem dúvidas com Excel, dá uma olhada no canal do Alessandro Trovato. Trovato, um abraço pra você, muito obrigado, cara. Você tem um conteúdo muito legal. Olha lá que tem bastante coisa legal do Excel, mas muita mesmo. Trovato é fera, ok? Então, vamos já ler o enunciado pra separar os dados pra gente resolver. Em uma planilha, há 192 espaços a serem preenchidos. Então, estão aqui esses espaços. Distribuídos em linhas e colunas. Então, ó, linhas e as colunas aqui. A figura mostra um pedaço dessa planilha. Ok, nem precisaria disso, tá? Sabendo-se que o número de linhas é o triplo do número de colunas, então, o número de linhas de uma coluna é... Vamos passo a passo, porque essa questão é de equação do primeiro grau e devagarzinho a gente consegue. Então, ele disse pra gente que tem 192 espaços a serem preenchidos. Então, se a gente pegar a tabela inteira, a planilha inteira, né? Vou desenhar aqui no cantinho. Imagina que a gente tem a planilha inteira, que tem um monte de linha, ou um monte de coluna, um monte de linha e tem os espaços. Ele disse que, no total, são 192 espaços para serem preenchidos. Tá, mas como é que a gente vai usar esse dado de 192? Se a gente multiplicar as linhas pelas colunas, tem que dar 192. Lembra, multiplica esse lado por esse lado, cada pedacinho desse aqui, ó, por cada pedacinho dessa coluna, da planilha inteira, tem que dar 192. Então, vamos escrever isso assim, ó. L vezes C igual a 192. Linha vezes o número de linhas, vezes o número de colunas, dá o total dos espaços que ele disse que é 192. Ok. E o segundo dado, tá no enunciado escrito assim, sabendo-se que o número de linhas é o triplo do número de colunas, então, vamos anotar isso. O número de linhas é igual a o triplo, ou seja, 3 vezes o número de colunas, ele pede o número de linhas em uma coluna. Então, vamos já resolver isso porque ele quer a letra L. Essa é a pergunta do problema. A gente tem um sisteminha aqui, bem simples de resolver. Vamos pegar isso aqui, ó. Vou passar aqui. Esses aqui são os dados do problema. Mudei de cor para a gente resolver. Então, assim, ó. Como a gente quer a letra L, tanto faz como se a gente colocar aqui em cima, jogar aqui, ó, essa equação nessa, ou essa equação nessa, que a gente vai encontrar ou a letra C, ou a letra L. Tanto faz. Como a gente quer a letra L, a gente tem que isolar a letra C. Mas se a gente quisesse a letra C, a gente isolaria a letra L. Para você não se confundir, ou não precisar decorar essas regrinhas assim, você coloca em qualquer uma das duas. Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. L vezes C igual a 192. Como L está isolado aqui, a gente vem aqui e coloca ele, ó. O L vale 3C. Então, eu venho aqui e coloco 3C. E esse C já era dessa equação aqui, continua aqui. Dessa maneira, igual a 192, né? Dessa maneira, a gente vai encontrar a letra C. E a letra C não é a pergunta do problema. Só que a gente encontrando a letra C e multiplicando por 3 aqui em cima, já vai sair a resposta. Então, tanto um quanto o outro, você vai matar o problema. Então, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes C vezes C é igual a 192. Então, 3 vezes C vezes C é assim, ó. 3 vezes o número que está aqui é 1 e 1. 3 vezes 1 vezes 1 é 3. E C vezes C é a mesma coisa que X vezes X. Não é 2X, é X² ou C vezes C, C². Pronto. Igual a 192. Aqui, a gente vai passar esse 3 que está multiplicando, dividindo, vai ficar C² igual a 192 dividido por 3. Vou passar lá para cima, para a gente continuar, porque aqui embaixo vai ter umas outras coisas para a gente resolver, né? Esse, vamos fazer essa conta. C² igual a 192 dividido por 3 vai dar 64. Esse quadrado vai passar em forma de raiz quadrada, 64. E a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Então, a gente tem o número de colunas igual a 8, mas a gente não quer o número de colunas, a gente quer o número de linhas. Então, a gente vem aqui e multiplica. L igual a 3 vezes C. L igual a 3 vezes o número de colunas, que é 8. L igual a 3 vezes 8, 24 linhas. E 24 linhas está na nossa alternativa D. E aí, entendeu essa questão? Se você se perdeu em algum lugar nessa questão, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Presta atenção nos detalhes do anunciado, que ele é muito importante. Dá aquele joinha, compartilha o vídeo e vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!